E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bom, olha só, seguinte, esse daqui é o segundo vídeo de AltaPixel. Cara, eu não gostei desse nome, mano, vou ser sincero. Desculpa, sou sincero. Galera, hoje estamos aqui naquele servidor de Minecraft RP, lá do Warren e tudo mais, e cara, tá bem legal esse servidor, tá bem levezinho, e no último episódio a gente ficou com a tela borrada, se lembra? Me falaram que era porque eu tava com sede, não reparei nisso. Faz total sentido, até porque a gente fica com a visão embaçada quando a gente fica com muito tempo sem tomar água, vocês sabiam, galera? Pois é, ou qualquer líquido. Enfim, bora lá pro vídeo que tá bem legal, hoje nesse vídeo a gente vai tentar ter um emprego. Pois é, eu quero tentar ser um psicólogo dentro do jogo, só que assim, vai ter que ser uma subclass. Por quê? Eu vou ter que ir lá no hospital, perguntar se é possível ter um emprego dessa forma, mas eu não sei se eu vou ganhar dinheiro por isso. Beleza? Bora lá pro vídeo, bora descobrir o que a gente consegue fazer e bora tentar conseguir este emprego. Bora lá, galera. Ok, galera, a gente tá aqui dentro do Minecraftzinho, eu tô fazendo uma parada, galera. Acho que vocês querem ver. Então, olha só, eu tô assim, desse jeito, tá? Essa é a minha visão, mas aí eu tenho que tomar aguinha, ó. Ó, já deu uma melhorada, tá vendo? Legal, 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 legal. Vou tomar mais um pouquinho de água. Tem um pastelzinho também. Eu não sei como é que eu consigo a água, tá? Mas, enfim, bora lá pro vídeo, galera. Eu vou jogar assim. Eu não sei que estilo de jogo, estilo de tela que vocês gostam, mas eu vou jogar nesse estilo. Ah, outra coisa, eu quero mudar a visão. Eu sei que tem como. Aqui, ó. Vamos jogar assim, vamos jogar assim. Tá? Enfim, eu preciso... Ó, tem uma lojinha lá. Posto de gasolina, departamento de polícia, lojinha 5, fazenda, madeireira, concessionário, mina, posto de gasolina, lojinha, barzinho, mecânica, pracinha, lojinha, mais uma lojinha, pescaria, um clube e o Cristo Redentor. Caraca, mano, peraí. Opa, meu querido, tranquilo. Opa, e aí, tudo bom? Oi, galera. Eu vou certo. Opa, e aí? Tudo bem? Como é que tu tá? É novo aqui na cidade? Não, eu não tô tão antigo assim, mas também eu não tô tão novo. Eu tô aqui, rapaz, um tempo já. Já conheço tudo que dá pra ter aqui, ó. Ah, que legal. Eu tô em busca de um emprego. Tu já tem um emprego aqui? Rapaz, emprego eu ainda não tenho, sabe? Mas eu tô pensando aqui em trabalhar como mecânico, sabe? Ah, que legal. Mas pra você conseguir o dinheirinho inicial, eu te recomendo ou a pescaria que fica pra lá, também tem a madeira que fica pra lá, a mina e a fazenda. Pô, que legal. E na fazenda a gente faz o que? Parado com animal, essas coisas? Não, não. Na fazenda a gente planta abóbora e melancia. Ah, que legal. Aí você até pode levar melancia pra tu comer aqui na cidade. E economiza um pouquinho. Pode crer. E onde que eu consigo água aqui? Porque as minhas garrafinhas já estão acabando. Ah, a água eu vou te mostrar. Eu não sei se você já sabe disso, mas mentaliza a tecla I do seu aplicativo. Sim, sim. E aí não tá aparecendo, tipo, lojinha 3, lojinha 2 e tal. Deixa eu ver qual que é a mais próxima aqui. Que legal, galera. Isso daqui é muito legal. Ele não tá me ouvindo agora. Olha, a mais próxima, se não me engano, é a lojinha 1. Fica pra lá. Ah, tô vendo. Vem aqui que eu vou te mostrar. Vamos lá, vamos lá. Consegui água. Bora lá. É que é um pouco complicado de explicar assim, falando pra você. Então é melhor te explicar na prática, porque aí tu já compra água também. Ah, tranquilo. Vamos lá. E é muito caro? É muito caro. Você tá com sede, por acaso? Não, eu não tô com muita sede, não. Eu tenho mais umas duas garrafinhas e meia aqui. Ah, então tá bom. Então tá bom. É, mas vamos lá, vamos lá. Aí tu já me ajuda. O que que tem mais lá pra comprar? Ah, lá também dá pra comprar comida, energético. Energético? E aí a gente fica... Não, não. O energético não deixa mais rápido. O que deixa mais rápido é isso aqui, ó. Olha aqui na minha mão. O que é? Açaí? Bah, que da hora. Eu adoro açaí, véi. Onde que compra? Lá na lojinha? Não. O açaí você só consegue encontrar no shopping e no hospital. Ué, no hospital? É, porque normalmente quando o cara tá lá cuidando do que aconteceu com ele, ele toma uma... Como é que fala? Um açaízinho pra ficar mais calmo, sabe? Pra ficar mais feliz. Ah, pode crer. Até dá uma energizada e você consegue correr mais rápido, rapaz. Legal. E tu tem interesse de ter algum trabalho, assim? Rapaz, eu tenho sim, na verdade. Ah, qual? Conseguir se um trabalhinho assim de mecânico seria maneiro, sabe? Pô, que legal, véi. Consertar o carro. Tu já trabalhou com isso? Já teve experiência? Olha, experiência eu tive porque um carro meu deu pau e aí eu tive que trocar as peças. Eu troquei as peças, mas também não deu certo. Ah, pode crer. Pois é, eu tava querendo trabalhar em... É aqui a lojinha? Ou é atrás daqui? É aqui o pontinho ali, lojinha 1. Tem que subir aqui. Sobe aqui esse murinho. Ah, então você já sabe escalar. Tem sistema de parkour, né? É, eu tenho isso aí na cidade. Legal, legal. Ó, é aqui, lojinha 1. Ah, pode crer. Você entra aqui, ó. Aí eu tenho a água. Aí tem essas cobridas aqui. Ó, tem até uns docinhos aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Aqui tem uns docinhos. Tem salgadinho aqui do outro lado. Ah, que da hora, velho. É só clicar aqui, só colocar a mãozona. Sim, sim. E também tem uma coisinha. Também tem o energético aqui nesse círculo. Clica dele aqui, ó. Ah, entendi. Que legal. É, tem isso aí, ó. Só vou te dar uma dica, porque isso aí aconteceu comigo e quase que eu fui preso, rapaz. Ih, o que que deu? Ali naquela caixa registradora, tá vendo? Sim, sim. Não, não, não aperta ela. Ah, não pode, não pode? Pelo amor de Deus. Ah, tá, eu já ia apertar. Porque se você aperta ela, essas caixas registradora tão muito fracas, assim, de fábrica. Aham. Aí você clica nela, os policiais acham que você tá roubando, sabe? Aí eles vêm correndo pra cá. Inclusive, um policial quase foi preso assim, sabe? Ah, que legal. Há quanto tempo tu tá aqui na cidade? Olha, eu acho que uns... Um... Umas duas semanas, sabe? Tempinho já. Já, já entendi umas paradinhas, como é que funciona. Ah, entendi. Outra coisa. Tu quer uma... Uma... Olha só, tá vendo essa... Essa bagzinha que eu botei aqui em mim? Sim. Nas tuas costas, né? Também tem... Esse chapéu. Aham. Essa coroa aqui. Esse óculos aqui, bem estiloso. Isso tudo você consegue ir no... No shopping. Sabe onde ficou? Shopping? Ah, sei, sei. Tá aqui no... Você vai no shopping. Aí, no shopping, você vai lá e compra... E procura uma loja de roupa. Você consegue tudo isso. Você consegue comprar uma mochila maior, que cabe mais coisa com você. Você até pode comprar outra carteira. Mas ela não vai vir com o dinheiro, né? Porque... Ah, é. E... E assim, ó. Tipo, como é que eu compro aqui? Porque eu tô clicando aqui e não vai, mano. Ah, você tem que fazer o seguinte. Você tá com essa carteira aí, ó? Tô, tô com a carteira. Você clica aí na água. Aí, ó. Você... É, você tá com o dinheiro na mão. Aí você clica na água. E tá vendo que tem um lugarzinho com um cifrão? Você bota uma nota nesse cifrão. Aí você consegue pegar a água, dependendo da nota que você pegou. Por exemplo... Ah, eu acabei de fazer. Cada água aqui... Tipo assim... Você pega um pacote de quatro águas. Custa 16 reais. Então você bota aí... E aí pronto. Aham. Consegui. Legal, legal, cara. Eu gostei disso aqui. Gostei. Muito bom. Só que tem outra coisa. Pra você não perder todo o dinheiro. Porque eu... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. É, eu coloquei aí. Eu acho que você... É, você deixou 84 reais na máquina. Sim. Você clica ali no change. Ali do lado do... Ah, ele me devolveu o troco. Que legal. Isso aí. Isso aí. Você tem que pegar o troco sempre, né? Porque senão o cara vem aqui e rouba tudo. E mais uma coisinha. Eu vou te mostrar aqui, ó. Aceita o que eu vou fazer aqui contigo pra tu ver o negócio. Beleza. Revistar? Pronto. Aceita aí. Tá, aceitei. Não apareceu, peraí. Tá. Você aceita de novo. Aceitei. Ah, agora foi. Não, tu pegou minha carteira. Cadê a tua carteira? Pois é. Legal, legal. É tipo um roubo daí? As pessoas podem roubar assim? É, isso aí você rouba as pessoas. Na verdade, os policiais também fazem isso. Mas eles não precisam pedir permissão. Eles só vão lá e pegam tua carteira. Sim, mas é só a carteira. Mas é pra ver se a pessoa tá com alguma coisa ilegal, sabe? Ah, entendi. E tem coisas ilegais aqui? Tem, por exemplo. Quando você rouba a baquina registradora, ela não te dá dinheiro normal, não. Ela te dá dinheiro sujo. Ah, um dinheiro manchado, né? Pode pá. É, é. Legal. Aí dá pra saber quando o dinheiro é sujo e quando ele não é. Entendi. Pô, legal, cara. Legal. Mas então, qual é o teu nome? A gente nem se cumprimentou, nem nada. Olha, meu nome, ele... Meu nome é... Pode me chamar de Ratai. Ratai? Aham. Meu vulgo é Frost. Legal. Sabe o que é vulgo? Vulgo? O nome é verdadeiro? Não, não. Vulgo é, tipo, outro nome, sabe? Ah, tá. Entendi. O meu é Ângelo. Vulgo e Stutz. Eu acho que é assim. Ah, entendi. Pode crer. Pode crer. Muito obrigado, meu querido. Mas então, cara, eu vou indo nessa. Eu vou dar uma volta por aí. Talvez dar uma dormida, sei lá. Tá certo. Outra coisa. Se você apertar o T aqui no chat, você digita barra tel. Você digita barra tel aí no chat. Sim, sim. E aí você escreve o nome da pessoa. Por exemplo, meu nome é Ratai Frost 16. R-A-T-Y Frost 16. Aí você consegue me mandar uma mensagem que só eu consigo ver. Não sei se você sabia disso. Ah, não. Sabia sim, sabia sim. Aham. Legal, legal. Muito bem, Leandro. Muito bom. Mas tem como colocar em lista de amigo, assim, alguma coisa pra nunca mais perder? Olha, dá pra você fazer o seguinte. Dá pra você arranjar o celular do shopping. E aí você até consegue pegar o zap. Eu não entendo muito do celular, porque eu não tenho dinheiro pra cobrar o U. Sabe como é que é? Aí eu tô vendo de cobrar o celular aí, um baratinho. É muito caro? Pra eu conseguir comunicar com os caras aí, ó. Ah, pode crer. Ah, então vamos lá. Eu vou guardar teu nome aqui. E aí quando eu te ver aqui pela cidade, a gente troca uma ideia dele no mundo. Beleza? Pode crer. Qualquer coisa é só me chamar aí. Pô, tranquilo. Eu acho que você não percebeu, mas você tá com uma camisa do Altapixels, que é o nome da cidade. É a camisa. Se você abrir o seu inventário e clicar no cadeado, vai ter ali a roupa. E você pode tirar a roupa, botar outra. É, eu só tenho essa aqui por enquanto. Eu tô com uma roupa e com uma máscara. Tudo de fazendeiro mesmo. Ah, é de fazendeiro? Que legal. É, você também pode equipar os cordãozinhos, os colarzinhos maneiros. Pois é, tudo lá no shopping daí que eu compro, né? É, é, tudo lá no shopping. Massa, massa. Pô, muito obrigado, viu? Tu me ajudou bastante. De nada, de nada. Aqui na cidade. Mas tamo junto, viu, Ratai? Ratai, né? Sim, sim. Outra coisa, com o que você pensa em trabalhar? Trabalhar? Então, eu penso em abrir um lugar ali no hospital pra ser psicólogo da cidade, mas eu não sei se vai dar certo. Ah, psicólogo. O psicólogo é uma coisa maneira, porque muita gente aqui tá virando bandido, aí seria bom o psicólogo. É, exatamente, porque a gente precisa, depois que a pessoa for pra cadeia, a gente precisa reabilitar ela pra cidade novamente, né? E um psicólogo é muito importante. É verdade. Muito obrigado, viu, cara? Tu ajudou demais aqui na cidade. Ah, só mais uma coisinha. Só mais uma coisinha. Muito importante. Eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Mas, ó, não conta pra ele ir aí, pode crer. Pode falar. É o seguinte. Esse sou eu normalmente, e essa aqui é a minha voz normal. Eu só falo assim com as pessoas que eu conheço na cidade, sabe? Que eu não gosto de mostrar minha identidade. Ah, é sempre bom. Que, às vezes, eu sou procurado por uns caras aí, sabe como é que é, né? Ih, que é isso? Ah, é? Putz, que caras? Ah, uns bandidos, uns policiais, um aleatório. Ah, é. Não, tudo bem, então, mas... Então... Mas tu tá com algum problema? Eu posso te ajudar? Olha, poder você não vai poder, né? Porque com medo. É que é complicado os problemas que eu tenho. Eles são um pouco difíceis de se ajudar, sabe? Por exemplo, eu tô fazendo parte de uma gangue aí, aí o meu chefe foi preso. Ih! Eu disse que eu queria trabalhar como mecânico, então, mentiu. Ah, é, é, isso é contigo, né? É, mas... É, aí tem isso aí. E mais uma coisinha aqui, ó. Só... O cara vai me assaltar, mano. Só que tu é pra legal, um cara modesto, assim, um cara bem maneiro mesmo. Eu vou te dar aqui, ó. Dez. Ô, louco, o cara tá me dando dinheiro. Vinte. Mas esse dinheiro aqui não tá manchado, não? Mais cem. Ô, louco. Não sei se você percebeu, mas eu, às vezes, falo com uma... Com a outra... Falo o quê? Porque, às vezes, eu falo sem querer com a outra voz, por exemplo. Eu tô falando aqui normal com você, só que aí, às vezes, eu puxo, assim, sabe? Não, normal. Eu tô acostumado demais pra falar com os outros, assim. Ah, daqui a pouco tu se acostuma. Com todo mundo. Pô, mas muito obrigado pelo dinheiro, cara. Vai me ajudar bastante. Mas, assim, ó, eu quero fazer uma pergunta. Esse dinheiro aqui, ele veio de meios ilegais ou não? Não, não, esse aí é dinheiro normal. Esse aí é dinheiro normal. Pode ficar tranquilo. Não, é que... Dinheiro sujo dá pra ver quando é dinheiro sujo. Ah, é verdade. Ó, tem até um carinha aqui. Opa, meu. Opa, e aí, tudo bom? Eu acho que ele tá dormindo. Bom, é... É, deve tá cansado. Mas, tudo bem. Mas, o dinheiro sujo, ele tem outra aparência do dinheiro normal. Se você ver um dinheiro sujo, você vai entender. Ah, ele é meio roxo? Por exemplo... Não, ele não é roxo. Ele... Ai... É que ele não aparece, tipo, nota de 100, nota de 20, não. Entendi. Mas dá de comprar coisas com ele. Ele é muito estranho, sabe? É, o que você... O dinheiro sujo, ele só serve pra comprar... Ele só serve pra comprar coisa ilegal. Como, por exemplo, algema que você compra com os caras aí. E... Arma, essas coisas assim, sabe? Mas... Mas eu não tenho essas coisas. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aqui, chega aqui, chega aí. Fala aí, fala aí. Tá meio longe ali do cara, né? Mas, essas paradas aí que tu compra, é tudo com teu chefe? Essas coisas? Sim, sim. Eu ainda não comprei nada disso, não. Porque meu chefe tá preso, né? E tá complicado. Opa, beleza, meu querido? Opa, tudo bom? Opa, tudo bom. E aí, como é que tu tá? É, boa noite, né? Pô, que legal, galera. Esse jogo aqui é muito bacana, velho. Opa, eu acho que tá tímido. Mas é isso. Como é que você tá? Agora eu vou te deixar conversando com ele aí e eu vou vazar aqui, beleza? Pode crer, pode crer. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu, cara? A gente se conversa, viu? Quando eu te ver aí pela cidade, eu te chamo, viu? Qualquer coisa, é só me chamar que eu te ajudo aí. Qualquer coisa mesmo. E quando eu pegar lá o emprego lá, vai lá no hospital, cara. De vez em quando, pra ver se eu tô lá. Tá certo, tá certo. Beleza? Tamo junto, viu? Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, boa noite. Valeu. Cara, que jogo legal, mano. Isso daqui é muito legal. Não, galera. Oh, na moral, velho. Eu espero realmente que vocês tenham curtido, cara. Eu tava planejando outras coisas pra acontecer aqui e veio o Hatai. Muito legal, muito divertido, cara. Que servidor legal. Eu quero continuar fazendo vídeos disso aqui. Ele me ensinou muita coisa. Que cara, gente boa. Ele trabalha em umas paradas meio ilegal aí. Mas tá tudo bem, né, galera? A gente não vai falar nada. A vida é dele, né, galera? A gente tá andando por aí, né? Mas, enfim. Cara. Muito divertido, tá? O que que é isso daqui? É a prisão? Será que eu tô entrando na... Posso entrar aqui? Tá. Enfim, galera. Vou deixando o vídeo pra aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. O vídeo ficou meio longo, mas eu acho que vai continuar sendo longos assim. Porque, às vezes, a gente vai tá conversando e tudo mais. Eu tava querendo dar tchau pro cara, mas ele continuava falando. O que é legal. Não tô reclamando. Ele tava me dando dicas e tudo mais. Então, muito bacana. Então, assim, fica meio difícil sair assim do servidor quando dá o tempo certo, né? Eu não vou entrar nisso aqui, não, velho. Vai que eu acabo roubando. Mas, enfim, aprendemos muitas coisas junto com o Hatai. Muito gente boa ele. Mesmo ele trabalhando pra umas paradas meio sinistras. Mas o cara foi gente boa. E me deu dinheiro também. Então, a gente tem 800 reais. O que é bom. Então, bom, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. Tchau, tchau.